Ninguém me entende quando eu aumento o rádio e fico rebolando na frente do espelho Ninguém me entende quando eu aumento o rádio Uma vida que eu levo, o nego pensa que é fácil Acordar, barrer, lavar, passar Se cabelo é em pé, assim ninguém me quer E as unhas curas credo, né? E ainda tenho que aturar a família do Mané Faz isso, faz aquilo Êêêênha, ô paciência Você vai com um tatuzinho e eu arrumo Assim eu não aguento mais Eu quero ser famosa, ser uma grande artista Eu quero ser famosa, ser capa de revista Todos vão gritar quando minha música tocar Vou dar o maior gritão Eu vou passar batom Vou ficar bonita Segura Eu vou embalar